O portal Cannabis e Saúde hoje está na Câmara dos Deputados com a Luna Vargas, que é referência no mercado da Cannabis no Brasil e no mundo para comentar o resultado das eleições para deputado e senador. Foi constituída a bancada da Cannabis no Congresso, candidatos comprometidos com a pauta, mas dos 60 que faziam parte dessa bancada, apenas 5 conseguiram se eleger efetivamente. Mas valeu já fomentar o assunto, Luna. Valeu muito, eu acredito que dentro desse cenário, das eleições desse ano de 2022, é super importante ter essas pessoas eleitas e também em outras instâncias, em outras áreas da esfera pública, como também nos estados e nos municípios também, mas eu acredito que a parte principal é fomentar a discussão no cenário político e ter essa representatividade é super importante, porque são pessoas que vão estar lutando pelas nossas pautas aqui dentro. Agora, a Luna, que tem experiência no Canadá e em outros países, como é que você acha que caminha a regulação? Tem que ser primeiro pelo lado medicinal? O Brasil está preparado para a legalização da maconha? Eu acredito que sim, a gente está super preparado, porque a gente já tem um mercado muito grande, mesmo que ilícito, e também lícito, que vem crescendo muito, né, as importações de CBD, e inclusive da nossa roupa, né, aqui de cânimo, que é maravilhosa, então eu acho que isso já demonstra esse mercado lícito, que já existe no Brasil, e acredito também que as pessoas já consomem muita cannabis, então a gente está preparado sim para uma legalização e para uma regulamentação. Agora, o perfil dos parlamentares que foram eleitos é mais conservador, pode dificultar esse trabalho aí para os próximos quatro anos na sua avaliação? Olha, pela minha experiência, como você falou, fora do Brasil também, em outros cenários, cannabis, ela não é uma pauta de esquerda, eu acho que a esquerda demorou muito para puxar essa pauta para ela, e acho que tem que puxar cada vez mais, mais a gente vê pessoas e parlamentares da direita se engajando nessa causa, então a cannabis é uma planta extremamente medicinal, que ajuda muitas pessoas, e ela mesma se prova, porque a partir do momento que a pessoa vê um resultado, e não interessa o nível ou a direção política dela, que ela vai sim apoiar a cannabis. Mas você acha que caminhar buscando a regulamentação medicinal antes, pode avançar com uma maior rapidez? Olha, eu acho que a gente devia ter avançado com o cânhamo antes, porque o cânhamo a gente usa os componentes primários da planta, justamente para produzir esse tipo de tecido, e centenas de outras possibilidades a partir do cânhamo, e isso desenvolveria para a legalização do CBD, e aí a partir disso a gente poderia pensar no próximo passo, como todos os outros países já fizeram, como o Canadá, por exemplo, foi primeiro medicinal, depois o recreacional, o uso adulto, mas é muito importante entender que a gente está bem atrasado, então dá para a gente já pensar numa legalização em todas as instâncias, e eu acredito também que é importante dessa representatividade e da discussão que fomentou, porque apesar dessas 60 pessoas, candidatas, falando sobre cannabis nesse cenário político que a gente está, começa a normalizar essa discussão que é tão difícil dentro da sociedade conservadora do Brasil. É importante dizer que alguns foram eleitos na esfera estadual, né? Aqui para o Congresso, aqui foram cinco apenas, mas os estados, alguns candidatos comprometidos com a pauta, agora também vão ter direito a uma cadeira, e aí comentar aí esse debate. É, eu venho fazendo nos últimos meses uma série de lives que eu chamei de Cannabis na Política, justamente porque eu tinha certeza de que a gente está num momento difícil da política, e que essa pauta não vai ser puxada, porque é uma pauta muito polêmica, assim como é a do aborto, por exemplo. Mas eu acredito que a gente, que nós que estamos dentro da indústria da Cannabis, e meu papel como educadora, é justamente puxar isso, e aí também ajudar na educação desses parlamentares, porque eles atuam em várias partes, então assim, desde fazer o ponte, estrada, e também aprovar coisas em relação a Cannabis. E a gente tem que educar não só os parlamentares, os candidatos, mas também quem trabalha com eles, que seria um assessor canábico, que é uma nova profissão dentro desse cenário de pré-legalização que a gente vive no Brasil. Inclusive você falou até que está dando bolsa de estudo de graça, para dar em flore, para os assessores, os parlamentares que têm o interesse em estudar, em saber como propor uma lei, como construir uma lei, porque, claro, os parlamentares não entendem que todos os assuntos, são inúmeros, centenas, milhares de assuntos que tramitam todos os dias, então a Cannabis é mais um deles. Eu tenho um curso de formação, de ciência da Cannabis e de mercado, Então eu acredito que pelo menos os parlamentares têm que ter uma pessoa dentro do mandato que consiga pensar na ciência da Cannabis aplicada à política pública. Então eu faço isso, de dar essa bolsa para alguns mandatos, justamente porque eu quero ver essas leis sendo produzidas com ciência e com ciência, porque isso vai ser importante para o futuro da legalização e para o futuro que a gente quer dessa planta no Brasil. Eu conversando com os parlamentares aqui, vejo que a maior dificuldade para misturar medicinal com cânimo industrial, eles não entendem que isso é cânimo, o nosso vestido é feito de cânimo, é um tecido que pode produzir bioplástico, carros, enfim, biodiesel, são inúmeras as possibilidades, só que eles não compreendem. Será que esse desmembra também consegue até as duas faltas avançarem, até que o cânimo, também é importante dizer, ele tem rastros do THC, que é o princípio que siga o ativo. Então, por exemplo, na China, que a maconha é proibida, o cânimo, eles são os maiores produtores mundiais. É, a gente perde com esse conservadorismo e com a falta de conhecimento da própria planta e da ciência da Cannabis, a gente perde um mercado bilionário e gigantesco, porque as pessoas não conseguem entender o uso da Cannabis e que usar a fibra, usar todas as possibilidades que essa planta tem, não necessariamente você tem que usar os canabinoides que estão nessa planta. Eu acredito, sim, que a gente podia estar bem mais avançado se a gente entendesse a Cannabis como uma commodity, que pode ser. E, inclusive, setores bem conservadores aqui, que a gente está aqui nesse espaço aqui da política no Brasil, estão a favor, como é o caso da bancada ruralista, que pode lucrar muito com isso. Não é a forma que eu gostaria que fosse, mas é uma força importante dentro desse processo de legalização e de regulamentação. E aí cabe a gente também da indústria propor o que a gente quer para essa legalização e não só deixar eles escolherem. E a gente está aqui atrás da gente, um espaço muito emblemático, que é o painel com todos os presidentes da Câmara dos Deputados. Então, não tem nenhuma mulher, não tem nenhum negro, são todos homens brancos, velhos. Então, a gente precisa aumentar essa representatividade. Essa vez a gente viu que a representatividade cresceu, os indígenas, as mulheres também aumentou um pouquinho. Mas a gente tem que aprender a ampliar, mudar esse quadro aqui atrás da gente, porque o Brasil é muito mais do que homens brancos na política. Com certeza, sim. Nessa série de entrevistas que eu fiz de canados na política, eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, a Sônia Guajajara, que foi eleita e é uma mulher indígena que está disposta a falar e a defender essa planta dentro aqui do Congresso e do Senado. Então, é super importante também uma outra entrevista do Jones Manuel, que é um homem negro candidato a governador de Pernambuco. E apesar dele não ter sido eleito, mas isso gera já uma mobilização e também essas novas personalidades da política que vão aparecendo e se engajando nessa causa, se não for agora, pode ser daqui a dois anos, pode ser daqui a quatro anos, mas a gente está aqui por um longo jogo. Então, a gente não está aqui para o ano que vem. É super importante também, após esses resultados federais, a gente cobrar, de preferência para o Lula, qual a posição dele e para a gente avançar nesse processo, porque, como eu falei antes, a gente está bem atrasado e a representatividade de mulheres, de negros, dentro da indústria da canábis e dentro da política brasileira é parte dessa reparação do racismo estrutural que a gente vive mesmo. Então, a gente tem que pensar em como melhorar isso em todas as esferas, incluindo a nossa indústria. É isso aí. E vamos continuar cobrando de quem quer que seja eleito. Para mais informações, o portal Canábis de Saúde.